Música Shalom a todos, estamos em Parashat Noach A Parashat Shalana conta que depois que Hashem criou o mundo Com o tempo, as pessoas estavam vivendo muitos anos E a humanidade começou a ficar corrupta Começou a ter roubo entre as pessoas Cada um pegava as coisas do outro, a mulher do outro Cada um não queria ter continuidade no mundo, ter filhos As pessoas moravam homem com mulher, mas não queriam ter filhos E isso que levou que Hashem decidiu trazer o dilúvio, uma bule Hoje nessa aula a gente vai tentar entender por que Hashem decidiu Que o castigo vai ser feito através do dilúvio Poderia achar outro castigo, doenças, podem ser vários castigos Mas por que desse jeito, como se fosse que a água vai invadir a terra Qual o ponto disso, que Hashem decidiu exatamente esse castigo Então, Bezrat Hashem, a gente vai ter várias respostas A primeira resposta Que a gente sabe que no segundo dia da criação, Hashem criou as águas Ela não está escrito Vaiar elukim kitov Cada dia da criação está escrito kitov Porque Hashem viu que está bom Mas nesse dia não está escrito que está bom No terceiro dia está escrito como se fosse duas vezes kitov Porque Hashem criou a parte terrestre Vai ter lugar para a água É lugar para a parte da terra Então, nós sabemos que todo o tempo que ainda não tem na terra não é bom Por que? Porque a água não tem limites Quem é maior come ou menor Não tem limites Quando foi criada a terra Além que a terra Como se fosse que a gente olhe a terra como se fosse que tem limites A água fica aqui A terra ficou aqui Hashem criou o conceito dos limites Além disso, também na terra existe justiça Tem tribunais, existe justiça Então, a terra representa a justiça, representa os limites Por isso, que terceiro dia a gente tem Cada dia temos um xir xayom O canto do dia E o canto do dia é Xir mizmor laasaf elokiv Nitzav vaadat el v'kerev elokivishpot Quer dizer que Hashem fica no tribunal E a gente está falando sobre justiça É no terceiro dia que foi criado a terra Criado o lugar da justiça De acordo disso, agora dá para entender Que se a água representa um lugar sem justiça E a terra representa a justiça Quando o ser humano é ele que influencia o mundo inteiro O mundo foi criado por ele Para servir ele Então é ele que está influenciando o mundo E já que o ser humano acabou não ter limites Não ter justiça Acabou como se fosse voltar O mundo como era antes no terceiro dia E aí a água que representa que não tem justiça Invadiu a terra que representa a justiça Por isso que chegou o dilúvio Deu para entender por que o castigo foi o dilúvio Isso é a primeira explicação A segunda explicação A gente vai entender mais uma coisa sobre as águas Em hebraico Existe água Quando se fala maim Maim somente no plural Não temos maim no singular Por que? De novo, voltamos para a criação Segundo dia A Shem separou as águas Temos a água de baixo Agora a água de cima A água de baixo a gente conhece A água de cima está lá no espaço Muito tempo os cientistas Não estavam acreditando que está escrito na Torá Mas hoje em dia eles têm o poder De revelar tudo o que está escrito na Torá Tem parentes que falam sobre essa ideia dos cientistas E com a Torá Representa os cientistas como alguém Que gosta de subir uma montanha muito alta Como a Everest Subindo, subindo dias, meses, anos Até que vai lá No final das coisas Quando ele chega lá Em cima, em cima da montanha Ele vai ver o que é Moshe Rabbeinu com a Torá São as mesmas coisas dos cientistas Então mais eles estão Revelando coisas Eles vão ver Quanto a Torá é verdadeira Então se a gente sabe Tem água ali embaixo E água de cima lá no espaço Então Mas já que Hashem separou entre as águas Por isso não está escrito que tova Segundo já a explicação Por que não está escrito que é bom Porque a separação Não é uma coisa boa E por isso está no plural Porque existem duas águas Água de baixo E água de cima Agora o que é muito interessante Que na Gemara de Tanit Lá a Gemara tem uma discussão A discussão é o que? A discussão é Se a chuva está chegando Da água de baixo Como a gente está sabendo Com os nossos vapores E tudo isso Ou a chuva está chegando Por causa da água de cima Lá do espaço Um lugar muito mais alto No chamãe No céu Um lugar mais espiritual E tudo isso Então tem Literalmente Uma discussão entre os hachamim Cada um traz um versículo Para ser Para provar A opinião dele Mas A gente ficou assim Mas como pode ter Uma discussão na realidade? Qual é a realidade? Não pode ter uma discussão na realidade Normalmente discussão Qual é A interpretação Qual é a lachá Podemos entender Tem várias discussões Mas discussão na realidade Difícil de entender Resposta Os habs explicam Que quando tem uma coisa dessa As duas opiniões têm razão Quer dizer que a chuva está chegando Também da parte mais material Na parte de baixo E também da parte de cima Como dá para entender isso? Se a gente pensa bem A chuva e a água Não sempre Normalmente É assim que é feito Para dar uma benção no mundo Mas não sempre Causa uma benção Tem vezes que causa Uma destruição Tempestade Tudo isso Hurrican Tudo isso Pode trazer Totalmente Coisas erradas Por isso A gente entende Que a chuva Precisa ter medidas Precisa ter uma benção Dentro da chuva Por isso A gente entende O que está acontecendo Lá nas nuvens Chega Os vapores Que é a parte de baixo E chega Uma parte de cima Que a gente falou Que as duas opiniões Têm razão Eles fazem As duas coisas Que é a maior separação Que existe no mundo Chamam a mãe Somente no plural Acaba se juntando Fazendo o shalom Esse shalom Acontece dentro Dos nuvens Dentro dos nuvens Temos a paz Temos a união E essa união Cria a chuva Mas não somente a água Cria a chuva Com a medida certa Cria a benção Através da chuva Para o mundo inteiro Então a união Cria a benção De acordo com isso A gente entende Se os seres humanos Começaram a roubar As coisas do outro E começaram a não ter união Ao contrário Cada um Pega as coisas do outro Não tem união Nesse momento Também causa Que lá no céu Não tem união Entre a parte mais Da chuva embaixo E da material A parte da chuva de cima Que é a benção da chuva Se não tem união Pode ter água Mas água sem união É água sem braxá Sem benção Isso causa o dilúvio A gente de novo entende Que quando As pessoas As pessoas no mundo Eles não estão Eles não têm Um paz Shalom Entre eles Não tem união Aí que chega Água Chega A coisa maravilhosa Que todo mundo Reza Para isso Mas chega Sem benção Sem benção Causa um dilúvio Isso é a segunda explicação A terceira explicação Como a gente falou Que além do roubo Que tinha nessa época Tinha também Um grande pecado Quer dizer Que alguém Que está casando Com uma mulher E não Quer ter filhos Não quer ter filhos É uma proibição Grande pela Torah Como se fosse Deixa para fora E não quer Engravidar a mulher Não quer que Vai ter filhos Vai ter continuidade No mundo É por isso Que está chegando O castigo De dilúvio Por quê? Então a gente vai entender Duas coisas Interessantes Dentro disso A gente sabe Que O mundo É feito De um ciclo Um ciclo Como que tem A chuva Tem várias coisas A chuva está descendo Vai para o rio O rio vai para o mar O mar vai ter vapor De novo Nuvem Chuva Assim volta Assim a benção Ela vai Ela está voltando Mas tem Uma Condição Que vai ter Uma continuidade Tem a continuidade A água vai para o rio O rio vai para O mar Tem uma continuidade Que a gente Quando tem continuidade Tem A benção Está voltando Mas quando Não tem continuidade Está parando aqui Então a chuva Sem continuidade A chuva Que não vai para o rio Vai invadir tudo E aí Vai ter O dilúvio Isso é a primeira coisa Além disso A gente sabe Que o mundo É feito De um jeito Não somente Os seres humanos Não somente Os seres vivos Eles Sempre Vão se produzir Eles vão ter mais Filhos E tudo isso Assim que é feito O mundo Certo? Tem homem e mulher Tem também Macho e fêmea Nos animais Tem também Com As abelhas Com as plantas Tudo tem a ver Com Sempre uma união Para trazer Uma continuidade Nosso aves Explicam Que também Temos aqui Talvez um casal Que a gente não conhecia Ele Que nesse casal É o céu É a terra O céu É o marido A terra É a esposa O céu Traz a chuva Que entra Dentro Da terra E vai trazer Uma bênção As plantas E tudo isso Isso que Vai acontecer De uma maneira Natural Mas já que os seres humanos Podem influenciar Se os seres humanos Fazem Que não vai A força do homem Não vai Entrar Dentro Da mulher Não vai Trazer um fruto Lá Isso que vai Causar Que também No céu Vai trazer Água Mas não vai Penetrar Dentro da terra Para trazer Frutos Vai ficar Lá em cima Aí que vai Trazer o dilúvio Então a gente Entende uma coisa Muito importante A Kadosh Baruch Criou esse mundo Para nós Mas a gente Tem uma responsabilidade Como é que a gente Se comporta Assim que o mundo Se comporta Como é que a gente Faz A gente faz De tudo Para ter limites De acordo Da primeira explicação Para ter paz E união De acordo Da segunda explicação De acordo Precisa ter continuidade Uma pessoa Não pode ser Pensar somente Sobre ele Precisa pensar Sobre continuidade Aí Isso pode garantir Que o mundo Vai ser um lugar De bênção Que a Shem Quer trazer a bênção Somente a gente Precisa fazer de tudo De estar De deixar esse mundo Como lugar de bênção Assim que sempre O mundo vai ser Um lugar Que vai ter crescimento Que vai ter Parnassá Vai ter sustento Para todo mundo Especialmente Vai ter Uma coisa que se chama Berachá A bênção Dentro do mundo Shabbat Shalom Tchau Tchau